Tá se achando demais pra ficar comigo? Você não quer alguém te dê valor, né? Quer saber? Cansei! Fala sério! Você tem um jeito diferente Sabe quando é observada Tem estilo sexy envolvente Fica aí tirando onda, carinha de safado De longe só observando Desejando seu olhar no meu Mas olha que otário, eu me enganei Ela dá bola pra todo mundo e acaba sem ninguém Ela só quer um cara pra bancar Eu sigo a vida patrocinha sem ser a titular Mais um conselho eu tenho pra você Essa vida um dia acaba, você vai perder Ah, fala sério! Não é pra tanto não Tá se achando importante, tá perdendo a noção Ah, fala sério! Quando você vai mudar? Hoje o mundo tá girando e a sua hora vai Poderia ser diferente Ter alguém que fosse só seu Te esperar ao fim do dia Com amor, com alegria, sincero Esse alguém podia ser eu Mas você não se dá valor Você não se dá valor Passada de mão em mão sem ter ninguém Quer saber? Que otário! Eu me enganei Bonitinha e safadinha igual você tem mais de cem Ela só quer um cara pra bancar Sua vida patrocinha sem ser a titular Mas um conselho eu tenho pra você Essa vida um dia acaba, você vai perder Ah, fala sério! Não é pra tanto não Tá se achando importante, tá perdendo a noção Ah, fala sério! Quando você vai mudar? Hoje o mundo tá girando e a sua hora vai passar Todo amor que sonhou Poderia te dar Passa o que você quer O cartão dele dá Parcela seu amor em 12 vezes pra pagar Ah, fala sério! Não é pra tanto não Tá se achando importante, tá perdendo a noção Ah, fala sério! Quando você vai mudar? Hoje o mundo tá girando e a sua hora vai passar Ah, fala sério! Não é pra tanto não Tá se achando importante, tá perdendo a noção Ah, fala sério! Quando você vai mudar? Hoje o mundo tá girando e a sua hora vai passar Tudo bem se não quiser ficar Certamente vou achar alguém Verdadeiro pobre na vida É aquele que não tem ninguém Mas é Deus faz pra você Hora outra vai alcançar Se é certo ou você acaba rica e sozinha